E quem diria, na véspera da final, tivemos um dia duro, tivemos de desclassificar a Ariane por uma agressão. Você vai ver no programa de hoje tudo o que aconteceu, desde a madrugada de ontem na festa, até o fato que levou a expulsão da Ari, e o que aconteceu na casa também, depois que ela foi expulsa, e quando os outros participantes foram comunicados. A Ariane era uma das finalistas do programa, e agora tá desclassificada. Ô, eu gosto de ser pro c******, mas às vezes você não tem. Cala a boca! Às vezes você fala as coisas sem, assim, sem noção, sabe? Cala a boca! Você não tem medo de magoar as pessoas. Tá mandando eu calar a boca por quê, véi? Por que que você tá mandando eu calar a boca? O que que foi? O que que tá rolando? Para, véi, a nossa última festa vai ficar chorosa, assim? Quem tá chorando? Cala a boca! Cala a boca, menina! Mas eu vou falar real pra você, às vezes você fala umas coisas... Cala a boca, menina! Que se eu não meio das palavras, você fala umas coisas que você esquece que a gente tá sendo filmada e machuca as pessoas, né? O que é que eu fico pensando que eu tô sendo filmada, tá da hora? Quando eu sair daqui... Oh, eu tô sendo filmada! Quando eu sair daqui... O que você já me magoou, eu não vou falar do que ela invale dinheiro. Então pronto, se eu não tô percebendo, se eu não tô percebendo... Porque eu não preciso falar coisa... Beleza! Você quer me falar? Fala! Pra ganhar dinheiro! Fala! Porque eu não me importo com o dinheiro, eu não me importo com quem tá vendo, eu não me importo com nada na minha vida, não me importo! Tudo bem, véi! Nunca me importei! Sempre foi eu, eu e minha família, ou eu e Pipa, sempre! Se você não tá querendo falar nada agora, fala depois! Tô falando pra você, calma! Eu não tô falando nessa agressividade que você tá falando, não! Eu tô te falando... Eu também não! Eu tô te falando coisas! Eu não sei o que eu falei agora! Eu posso falar? Eu não sei o que eu falei agora, mas você tá sendo que eu te machuquei, fala! Eu posso falar? Você quer falar depois? Fala depois! Eu posso falar? Você fala coisas, na zoeira, que pra você pode parecer que não é grave, mas pra quem escuta, às vezes é! Então fala! Mas eu na amizade, depois eu vou te falar, eu não vou falar aqui, véi! Eu não vou falar! Beleza, mas eu não sei o que é na amizade, o que é depois, porque eu nunca tive amizade, eu nunca tive o depois, então eu não sei! Quando você sentir que é amizade, você vai sentir, véi! Não, eu sinto que eu te amo! Se você sente que é mentira, é problema seu! Não sei! Não sei! F*** se você é minha amiga, se eu te amo, f***, eu não sei! Eu tenho que voltar lá! Para de... Ela está falando, eu vou te falar depois, porque você não sabe, não sei o que! Não fala essas coisas! Me fale agora! Vocês duas, cara! Se eu sou amiga da pessoa e eu estou falando que eu vou falar depois... Véi! Eu vou falar agora! Mas eu me falo depois! Se eu estou falando que eu vou falar depois, eu vou falar depois, véi! Larga isso aí, é ridícula! Se eu estou falando que eu vou falar depois, eu vou falar depois! C***! Que menina... Nossa, véi! P***, véi! Se você é acostumada a ter as coisas na hora que você quer, você tem a hora que você quer! Mas se você é minha amiga, eu estou falando que você vai ter a hora que você quer! Você vai ter a hora que você quer! Para! Gente, para! Estou falando sério, véi! Para vocês... Eu amo ela, mas ela me tira a paciência, cara! É sério! Para de ser assim! Gente, pelo amor de Deus... Gente, pelo amor de Deus... É sério, véi! Eu estou tentando te falar as coisas e você não quer me entender! É sério! Ela quebrou meu quadril! Espera! Eu posso ter perdido um milhão e meio agora por te empurrar! Você está entendendo? Ela quebrou meu quadril! Mas eu estou tentando falar as coisas para ela e eu não entendo! Que c***, véi! Espera! Você quebrou meu quadril! Espera! Só espera a dor passar! Gente, pelo amor de Deus! Eu não sei entender nada! Amiguinha, eu te amo, véi! Eu também te amo! Eu não sei o que está pegando! Não sei o que está pegando! Não sei o que está pegando! Cachaca, baby! É sério! Espera! Espera para levantar! Espera! Eu vou levantar! Eu vou quando passar a minha dor... Ei, Ari! Ari, calma! Ei, não vamos acabar nossa festa! Minha dor está passando! Gente, não vamos acabar nossa festa! Pelo amor de Deus! Ah, eu ainda mexo meu quadril! Gente, Ari! Não vamos acabar nossa festa! Eu vou ser expulsa sim, amanhã cedo! Não vai não! Vou sim! Ontem eu fui dormir achando que eu tinha estragado tudo! Estragado? É! O quê? Essas roupas? Não! Tudo! Oi, Ari! Oi! Oi! Como você sabe, ao entrar no programa, você aceitou todas as regras. Uma delas foi descumprida nesta noite. Por isso, infelizmente, você está sendo desclassificada do programa por agressão. Tudo bem! Atenção! Dois! Passa! O que deu cara aí? Não sei! Não sei! Para! Fica assim, não! É porque faz tempo que ela foi? Para! 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 Nada a ver se está assim! A gente nem sabe que está... BBB19, sentem-se, por favor! Atenção! Hoje de madrugada, houve um incidente envolvendo a Ariane. Após análise das imagens, ficou constatada uma agressão. Não! A Ariane infringiu a regra do programa e está desclassificada. Não! Não, Thiago, não! O paredão de hoje está mantido. Repetindo, a Ari está desclassificada e o paredão de hoje está mantido. Eu lamento demais ter de fazer isso. Não! Todos nós. É muito triste ter de fazer isso na véspera da final. Mas regra é regra e a regra é soberana. Vale para todos o tempo inteiro. Não, Thiago. A gente se fala melhor mais tarde. Quando vocês puderem, por favor, arrumem as malas da Ariane. Ela já se foi. Não! 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 Pode parecer que não, mas uma expulsão dessa dói muito na equipe também. É impossível não gostar da Ariane. Acho que todos vocês gostam, a gente também. Ela tem mais de 2 milhões de seguidores já, a Ari. cometeu um erro, um erro fatal, mas há expulsões e expulsões. O contexto tem que ser levado em consideração. É um erro pequeno, perto de tudo que ela fez até aqui, porém fatal. Então, o que fica para a gente, são os outros 86 dias que ela passou de muita alegria, e trazendo muita alegria para a gente também. A nossa homenagem à jogadora Ariane, que estava na final. Ari, um beijo para você.